A Alice estava muito mal quando me procurou para fazer terapia. Ela era casada com um narcisista e sabia que, além de tudo que o narcisista é capaz de fazer com a sua presa, ela sabia que ele a traía. E, quando ela descobria, ele pedia desculpas, jurava que nunca mais ia fazer, e ela, como codependente que era, acreditava. Ela tinha esperança que ele iria mudar por amor a ela. O problema da codependente é que ela sempre vai ser atraída por um narcisista, e o narcisista adora as codependentes, para manipulá-las mais à vontade. Dessa vez, ela estava tão desesperada porque ela havia descoberto que ele também ia trair com homens. Mas, ele era bissexual, e não estou falando nada contra a bissexualidade, a homossexualidade, nada. Eu não tenho nada com a preferência sexual das pessoas, eu só estou citando um caso. Porque eu acho que você tem que ter o direito de escolha com quem você vai casar. Se você quer casar com um bissexual, nenhum problema, mas ela não sabia, e não era o que ela queria para ela. Então, ela estava desesperada, porque agora, não tinha mais como manter esse casamento. Lembre-se, o narcisista tem várias características que vão entrar nos bissexuais, nos narcisistas bissexuais. Uma, que eles não amam ninguém, só eles mesmos. As pessoas, os seres humanos, são suprimento para eles. Então, elas não se importam se forem homens ou mulheres. Eles podem se relacionar com qualquer um dos sexos, com os dois ao mesmo tempo. Seja como for, eles querem suprimento para eles utilizarem. Suprimento humano. E há os narcisistas que realmente são bissexuais ou homossexuais, mas eles não querem assumir, porque eles querem manter uma atitude perante a sociedade, que eles acham que é mais séria, mais forte. Eles querem casar com uma mulher, colocar uma lença no dedo e o resto eles fazem escondido, para que a sociedade não saiba e não cobre. Ele não aceita cobrança, ele não aceita crítica. E eu perguntei a ela, eles eram casados há cerca de 10 anos, durante esse tempo de casamento nunca houve indícios dessas que mostrassem que ele era bissexual, que ele atraía você tanto com mulheres quanto com homens? E ela falou que sim. Algumas vezes ela notava coisas estranhas no comportamento dele. Mas eis outro problema da co-dependente. Ela não queria ver, sabe por quê? Porque aceitar a traição com mulheres, ela podia esperar que ele lhe pedisse perdão. Ela não perdoava, é claro, ela aceitava, porque perdoar tanta traição é muito difícil, né? Mas se ela soubesse que ele atraía com homens também, ela teria que tomar uma decisão, já que ela não aceitava isso. E ela não queria tomar essa decisão. Por isso que ela, durante esses mais de 10 anos, teve indícios de que ele era bissexual, mas ela preferiu ignorar. E quando ela não teve mais jeito, quando ela descobriu realmente que não tinha mais como evitar, ela procurou ajuda na terapia, porque ela não queria mais ficar com ele. Ela estava sofrendo muito. Então, é necessário curar a co-dependência também de uma pessoa que se relaciona com um narcisista. Além de ter que curar todas as feridas que essa pessoa deixa. Então, se você tem um relacionamento com um narcisista, se você realmente entendeu que esse relacionamento não vai dar certo, ele vai destruir você, me procure e vamos fazer uma terapia que, com certeza, você vai passar de co-dependente para uma pessoa que se ama, vai levantar a sua autoestima, vai ser uma pessoa forte, e você também vai entender que esse relacionamento não tem condições de ser. Ele vai deixar marcas e você vai precisar curar também essas marcas. Eu fico à disposição, gratilando, por quem me ouviu.